um amigo meu rapaz o quadro que você pode escolher se você vai se expor e jogar em outra pessoa pra ninguém achar que foi você ou se você vai de fato contar uma história sua falando que é você ou se você vai contar a história realmente de um amigo seu mas a única exigência que a gente faz é que seja uma história boa, é o único pedido cada um conta uma né certeza que já tem a sua? você já tem a sua Pedrão? tenho, tenho, tenho eu conto deixa eu começar pra tirar a pressão do nosso amigo eu não faço ideia que eu achava que eu vou contar ainda mas tudo bem tem um amigo meu que um dia ele tomou um remédio chamado anita pra verme remédio pra verme que é uma coisa que tem que fazer de tempos em tempos assim, vai o que? só pra não ter não faz mal e aí esse remédio é forte é um remédio que porra tem que tomar ali uma vez a cada 3 anos sei lá uma vez a cada 4 anos é algo parecido e aí o xixi fica com uma cor extremamente vívida questão de você fazer xixi no escuro e você conseguir ver a cor vívida do xixi é verde? é verde é verde é verde perfeito aí você viu como eu pensou será que além do xixi o esperma também sai de outra cor e aí esse amigo por um acaso estava solteiro na época e não tinha ninguém para verificar isso para ele ele tinha que verificar sozinho esse amigo foi tomar um banho um banho porque foi banho né às vezes está cansado porra vai ficar em casa e foi checar moleque não é que o esperma parecia um catarro porque o bagulho saiu verde para caralho e é loucura você está mudo meu tronco é o gozo gamer moleque inacreditável quem quiser o amigo meu claro quem for tomar um de Anitta teste isso é loucura loucura o que acontece mas enfim fica aí a história do amigo meu Carlos 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 Pedro fica à vontade meu querido isso o amigo me contou obviamente me confidenciou bom estava na dúvida do que contar porque a maioria das histórias que eu tenho de maluco envolvem tropecentes mas vou contar uma outra de um amigo meu de um amigo meu um amigo meu um amigo meu que por um acaso trabalhou na Copa América 2019 aqui no Brasil estava em todos os jogos no gramado acompanhou esse brasileiro olha aí todos os jogos em São Paulo ele estava lá e a semifinal que o Messi foi expulso inclusive foi expulso na frente desse amigo meu e acabou com o clima do jogo do estádio foi uma merda de jogo no final porque porra não servia pra porra nenhuma o resto do jogo ficou lá acabou a competição estava procurando um lugar para assistir uma Fórmula 1 no estádio na arena ah um lugar entendi para soltar uma pipa que é um soltar uma pipa entendi exatamente Itaquera bom bem aberto enfim é isso que passaram funcionários também que estavam na Copa América e falaram ó depois que acabar o trabalho vai ter um afterzinho lá no camarote no sexto andar sobe lá meio só para finalizar o trabalho todo mundo junto meu amigo falou ah beleza vamos lá vai que meio esquisito mas vamos lá chegando no camarote era um open bar de cerveja gin tônica lanche comida hambúrguer no camarote do estádio de graça para os funcionários bom se perdeu um pouco na bebida um passo pouco maior que a perna um passo pouquinho maior que a perna talvez meu amigo tenha tomado uns 12 gin tônica fora a cerveja e ainda não tinha assistido a Fórmula 1 ele ainda estava à procura de um lugar e estava querendo ver um pé está brincando gente que é isso muito eis que se reuniu com uma galerinha que estava lá esse amigo meu é muito meu poucas não bate muito bem na cabeça perfeito começou a rodar a Arena Corinthians abrindo porta de todos os camarotes vendo Fórmula 1 em um camarote Fórmula 1 em outro camarote Fórmula 1 no terceiro camarote enfim viu Fórmula 1 pra caralho em quase todos os camarotes que tinha no estádio e não acaba aí não repitam isso pelo amor de Deus ainda bem que foi só um evento que ele já não trabalha para comer bol coisa isolada desceu até o estacionamento que é subterrâneo na na Neoquímica Arena viu um carrinho de golfe aí escreveu um carrinho de golfe perguntou para um segurança a chave está por aí e aí aprendeu algo importante carrinhos de golfe não tem chave qualquer chave liga um carrinho de golfe mexeu em seu bolso a chave de casa enfiou no carrinho de golfe girou ligou outros amigos acharam outro carrinho de golfe e assim começou um grande racha para encerrar a Copa América de carrinho de golfe de carrinho de golfe na Arena Corinto de carrinho de golfe meio kart assim né porque o estacionamento é subterrâneo fechado assim tiramos uma grande tiramos não ele tirou oh claro claro um grande racha de carrinho de golfe muito maneiro na Arena Corinto e depois voltamos ao camarote para terminar a noite e ninguém pegou vocês não pô o segurança estava torcendo vai caralho bom pra caralho é uma história de Fórmula 1 no final né no final você vê que é maneiro que começou com a Fórmula 1 a paixão pelo esporte pela velocidade e terminou com uma corrida que bacana o amigo é um grande apaixonado pelo automobilismo eu gosto muito todo dia eu gosto muito de Fórmula 1 antes de dormir uma Fórmula 1 é sempre importante até porque o fuso horário nas corridas é diferente justamente antes de dormir é o momento que perfeito 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 é muito grande né cara certamente em algum momento é a hora de corrida em algum lugar então sempre aqui vai ser a hora de corrida também né claro com certeza aquele troço de velocidade e tal e você ah cara eu não tenho história pra contar não a de vocês foi muito boa eu não tenho história pra contar já contei todas as histórias que eu tinha na minha eu preciso viver mais eu cheguei a sua conclusão tá ligado eu contei o que aconteceu comigo no shopping semana passada né eu fui ver o filme do Doutor Estranho no cinema tô lá no shopping eu, Luiz e meu cunhado aí tipo assim tô andando aqui né isso o cara vem aqui assim dessa distância ele para ele fala assim ó de frente eu sou o microfone ele fala assim ó eu conheço você e fica olhando pra mim aí eu tá aí ele eu te vi na lapa fumando maconha minha mulher minha mulher e meu cunhado do meu lado aí eu olhei pra cara dele e falei assim muita gente faz isso aí ele é verdade e ele virou e saiu andando e não falou mais nada e foi-te embora acabou 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 foi isso essa foi a coisa mais emocionante chegou do seu comigo nos últimos dias acho que eu preciso ouvir um pouco mais ô Belty ô Belty posso só comentar uma pequena anedota que tá acontecendo comigo nessas últimas duas semanas umas duas semanas eu tava num show do BK aqui em São Paulo no Carindé inclusive estádio da Gloriosa Lusa bem demais muito bom tô lá curtindo tomando minha cervejinha um cara me cutuca irmão sou muito fã do seu trabalho que da hora que você tá aqui na pista não sei o que muito humilde não sei o que posso tirar uma foto com você aí eu tava meio bêbado e falei irmão com certeza abracei fiz a foto o cara que tirou a foto veio trocou fez a foto comigo também agradeceu falou que era fã do meu trabalho você não faz nada? não porra nenhuma quer dizer eu trabalho mas não eu sei mas você não pode não não faço com zero caralho de ferreiro pra caralho caralho maluco não eu ia continuar que ontem eu fui no Mc ontem não quarta-feira jogo do Corinthians voltei da arena passei no Mc comprar um lanche a moça do drive-thru também caralho você é famoso né posso tirar uma foto com você aí eu falei não pô eu não sou famoso mas tá acontecendo isso comigo quem você acha que eu sou agora o chat respondeu aí ela não falou ela falou o que? ela ficou falando ah aquele cantor lá aquele cantor lá caralho de ferreiro moleque é o de ferreiro oficial pô deixa eu ver o Instagram do de ferreiro aqui será que ele tá cabendo descomendado? ele deve moleque é o de ferreiro com certeza olha como as coisas se conectam porque em linhas de opiniões merdas esse dia eu entrei em uma discussão falando que o Linkin Park que pelo visto tem muitos fãs por aí não tem nenhuma música que chega perto de cedo ou tarde do NX0 e pelo visto tem muitos fãs aí é sacanagem essa é a frase que certamente brigou com vários fãs do Linkin Park pela semana inteira não tem nenhuma música do Linkin Park que chega perto de cedo ou tarde do NX0 cantada pelo Grande de Ferreiro essa frase foi muito foda e ó o de ferreiro não tá com o cabelo parecendo com o seu mas vocês de fato se parecem caralho moleque é o de ferreiro ele parece um amigo meu também Giovanni Sanfilippo parece também eu sei quem é esse teu amigo porra parece muito da Globo é caralho moleque qual é a música mais famosa do Linkin Park? eu acho que é sei lá porra é essa né acho que também só tem essa pode ser Namb também é uma merda de música né com todo respeito aí ao Linkin Park aos fãs do Linkin Park acho que é Namb Namb mais famosa não é Namb é porra famosona hein ah mano é porque o meu negócio não é a Linkin Park porra mas como é que é essa música eu sabia cara I become so numb I can feel é cedo ou tarde tá no mesmo patamar verdade é essa tô contigo Pedro é o mesmo patamar muito acima algumas prateleiras acima absurdamente assim e eu nem gosto da de NX0 Pedro tu do azar de não ter caído no eu sou essa merda aí porque tu ia defender o NX0 maior que Linkin Park ia ser do caralho tá com certeza tem informação o de Ferreiro ele tem um bar junto com o Mário os Meirelles é bem amor legal e para o Mário acho que tá bom né Pedrão uma salva de palmas pra você bravo bravo pra caralho resenha monstra rapaziada só antes de eu sair preciso mandar um salve pro Brincanagens fé em Deus que são os idiotas do meu coração que tão enchendo meu saco aqui pra mandar um salve tá tudo brincanagens fé em Deus brincanagens fé em Deus deixa tua frase final aí alguma mensagem alguma coisa pras pessoas pô uma frase que eu gosto muito é de nó em nó é nóis caralho tá aí tá aí caralho sério valeu Pedrão tamo junto é nóis vai Curitia